Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 24 de junho, sexta-feira, o tema do programa é Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Conforme eu anunciei no programa de ontem, hoje seria o dia de São João Batista, mas a festa, a solenidade de São João Batista foi antecipada para ontem. Celebramos ontem. E hoje a igreja está celebrando o Sagrado Coração de Jesus. com o tema do programa Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Porque Jesus, as solenidades cristológicas, elas têm precedência. Por isso, João Batista foi antecipado para ontem. Que o amor de Deus realize e sacie plenamente todos os nossos desejos. Que nossos projetos e nossas ações manifestem ao mundo a plenitude desse amor. A todos, graça e paz do Deus Trindade. Uma boa notícia que quero repartir com todos. A igreja celebra, conforme já disse, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Amanhã, fará a memória do Imaculado Coração de Maria. Faremos a reflexão sobre a festa de hoje. E o Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 3 a 7. Podemos começar dizendo que a festa do Sagrado Coração de Jesus é a celebração da humanidade de Cristo e a revelação do amor de Deus pelas criaturas, especialmente o homem. É no coração do Filho que o Pai mostra seu amor. Desse amor, tudo procede. É do coração do Filho que nasce a igreja, a riqueza dos sacramentos e o perdão salvífico que nos reconcilia com Deus e com todas as criaturas. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, mas aqueles que o acolhem e aceitam seu mandamento de amor. O Filho abre os segredos do amor do Pai. Só é possível conhecer o Pai e seus mistérios de amor se tivermos um coração puro e simples. Os puros verão a Deus. Assim disse Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Um coração puro, simples, a semelhança do de Jesus, assim se apresenta. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Pelo coração de Jesus, somos levados a amar o próprio Cristo e a compartilhar seu amor pelo Pai e pelos irmãos. A celebração do sagrado coração de Jesus se torna, assim, um caminho para a plena libertação do homem. Os que assim o aceitam descobrem um tesouro e a alegria pura e a felicidade plena. Vejam que beleza de reflexão o Catecismo traz. Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos. Durante sua vida, sua agonia e paixão e entregou-se por todos e cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o sagrado coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. É bom lembrar, somente pelo amor incondicional a Deus, que alcançaremos a verdadeira sabedoria que nasce no coração. Amado irmão, amada irmã, tenhamos muita devoção, amor ao sagrado coração de Jesus e procuremos amar. O coração de Cristo se abre para nos acolher. Entrando no seu imenso amor, com certeza nossa vida será melhor. Talvez existam muitas coisas dentro de nós que não são atitudes amorosas. Peçamos que Cristo retire de nós os desafetos, as atitudes que não representam o amor, toda maldade, todo desejo de violência, os projetos maus, que nossa vida se encha da bondade de Deus e o nosso olhar, o nosso semblante, possa transparecer esta bondade do Senhor habitando nas nossas vidas. Um fraterno abraço, querido irmão, querido irmão. O programa vai chegando ao final. Espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a benção do Senhor. Ó Deus, purificai os vossos fiéis, inspirando-lhes verdadeiro arrependimento, para que possam triunfar dos maus desejos e comprazer-se sempre em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.